Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou ensinar você aqui como trabalhar com uma estampa gigante, utilizando a sua impressora A4, tá certo? Mas nada impede, se você tem uma impressora A3, também fazer o mesmo processo. Como a maioria das pessoas que trabalham com sublimação, digamos aí, uns 80% trabalha com impressora A4, até porque a impressora A3 está um pouquinho cara, então as pessoas começam a trabalhar com a impressora A4. E aí, o que você vai precisar? Você vai entrar aqui em loja.comunidadeweb.com.br e vai aqui no menu papel sublimático. Em papel sublimático, nós temos um papel especial, que é o Super A4, extensão Super A4. Ele mede exatamente 21,8 por 50 centímetros. O tradicional da folha A4 é 21 por 29,7. Então, o A4 é bem menor, ok? E aí você vai, você que trabalha com, por exemplo, costura criativa, é excelente pra que você evite ficar fazendo sobreposição de papel, né? Ou emenda, como as pessoas costumam dizer, correto? Então, aqui você consegue fazer, por exemplo, 5 canecas de uma vez, a impressão. Você consegue fazer 2 azulejos, fazer 2 pares de chinelos. Cara, dá pra você fazer muita coisa com esse papel aqui, ok? Então, é só você entrar aqui e aí você adquirir. Nós também temos o Super A3, que o tradicional do Super A3, ele mede 33 por 48 centímetros. Porém, esse da comunidade web aqui, que é a da marca X5, ele tem 32,7 por exatamente 50 centímetros. Então, nós colocamos 2 centímetros a mais, ok? Bom também. E tem o A4 tradicional, que na verdade a gente nem estava praticamente vendendo como a gente gostaria o A4. Sendo bem sincero pra vocês, porque depois que a gente lançou isso aqui já tem um bom tempo, aí há 3, 4 anos, as pessoas querem trabalhar só com extensão Super A4, além da produtividade e o custo-benefício também, correto? Sabendo disso, vamos lá para o CorelDRAW. Deixa eu abrir aqui, vou clicar aqui em telas de boas-vindas. Você vai clicar aqui em novo documento. Se você não tiver essa janela aqui, você pode vir aqui em arquivo novo, dá na mesma. Eu costumo trabalhar sempre em CMYK, ok? E aí, aqui provavelmente, quando você reinicializa o CorelDRAW, ele está aqui no tamanho A4. Você vai simplesmente clicar aqui em personalizado. Ou mesmo que esteja A4, não precisa clicar lá aqui, em tamanho da página e colocar personalizado. Pode deixar A4 mesmo, e aqui você vai definir se você quer trabalhar em centímetros ou milímetros. Eu gosto de trabalhar com centímetros. Aí você vai colocar 21,8, que é a medida do papel extensão Super A4. E aqui você vai colocar 50. Quando você faz essa configuração, ele já muda aqui automaticamente para personalizado. A resolução, vou colocar 300 dpi. E para você que trabalha com a tinta Gênesis, utilize essa configuração aqui, vai ficar top de linha, tá certo? Eu vou clicar em OK, não vou entrar em detalhes aqui, que não estou falando sobre o perfil de cores. A aula hoje é sobre o extensão Super A4. E aí você clica em OK. Olha só, ele vai ficar aqui bem compridinho, porque mede exatamente 21,8 por 50 centímetros. E aí nós temos aqui as estrelinhas e tem as esferas, que o pessoal faz de acrílico, né? Para colocar exatamente na árvore de Natal. Vende muito, gente. A gente tem disponível também na nossa loja virtual loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Então a gente tem as esferas e tem o círculo sublimável, bem como as estrelas em acrílico. E também temos aí as estrelas no papel sublimável, tá? Então aqui eu tenho a estrelinha, olha o tanto de estrelinha que você pode fazer num Super A4, ó, extensão Super A4. Você consegue fazer vários de uma vez, ok? Então a gente imprime isso aqui, que eu vou mostrar a configuração para você. E aí fica mais fácil. Olha só o tanto de círculo que você consegue fazer. 3, 6, 9, 12, 15, cara. 15 impressões aqui só no extensão Super A4, correto? Se for chinelo, ó, o chinelo aqui é o tamanho, se não me engano, 36, 37, 38, ó, dá dois pares. Se você quiser fazer o 41, 42, 43, 44, você consegue fazer aqui numa tacada só, ok? No extensão Super A4. Não vai ser necessário usar duas folhas A4, como as pessoas fazem. Olha só, você quer trabalhar exatamente com caneca? Você que trabalha com caneca e costuma colocar 21 centímetros, ok? O que você tem que fazer? Para quem trabalha, olha só, com caneca, independente se é impressora A4 ou A3, ele tem que colocar aqui, ó, por exemplo, A4. Vou clicar em OK. E aí ele quer fazer uma arte para ficar o mais próximo possível da alça, né? Deixa eu só colocar um fundo aqui, qualquer. E aí eu vou colocar aqui, ó, tá em milímetros, vou colocar centímetros aqui, ó. E aí ele quer colocar 21, ok? Por 9,5. Eu faço aqui 9,5 de altura. Só que na impressora A4, se você utilizar o papel A4, você não consegue fazer, porque a impressora A4, ela come meio centímetro de cada lado, tanto na altura, como na parte de baixo também, do papel e nas laterais. Então ela come praticamente meio centímetro de cada lado. Então você não consegue fazer na impressora A4, utilizando o papel tradicional A4, você não consegue fazer com 21. Porque se desse, você faria 3 canecas, ó, 3 canecas, tá? Eu costumo, antes de ter esse papel, eu costumava, na verdade, fazer 20 por 9,5. Aí eu consigo fazer exatamente 3 aqui na folha, correto? Bom também. Só que as pessoas gostam de fazer com 21. Então tá 21, o que ela faz? Ela tem que colocar aqui na horizontal, e aí ela acaba fazendo só 2 canecas por folha A4, ok? Mas, o que acontece? Nós temos aqui o papel extensão super A4 que você vai adquirir. E aí você vai colocar lá, por exemplo, 21,8 por 50 centímetros, correto? Sabendo disso, eu vou colocar aqui, ó, 21 já tá a minha arte. E aí você consegue trabalhar aqui tranquilamente com 5 na folha. Aí você consegue duplicar aqui, ó, 5 pra você trabalhar aqui no Corel Draw. Alex, mas eu trabalho com Photoshop, eu trabalho com Illustrator? Não importa, o processo é o mesmo, ok? O que importa é o material que você vai utilizar. Se você usa o Photoshop, você vai lá, coloca o tamanho do arquivo, 21,8 por 50 centímetros. E a mesma coisa no Illustrator ou qualquer outro software que você trabalhe. Beleza? Bom também. Olha aí, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 impressões de uma vez de caneca. Porque se você olhar a sua impressora, do lado esquerdo, onde você coloca o papel, você tem uma travinha lá. É só você pegar nele e arrastar pra esquerda que você vai ganhar 8 milímetros, gente. Olha só que bacana, correto? Então, ó, dá pra fazer bastante estrelinha, círculo. Aqui as canecas que eu já fiz as artes, ó. Tem vários aqui que eu faço pro treinamento presencial em São Paulo. Então, ó, azulejo, é 20 por 20. Esse aqui é 15 por 15. Dá pra fazer 2 na folha. É, aqui, ó, é 20 por 20, faz 2 na folha. Mousepad redondo, ó, o tradicional, faz 2 na folha. E também faz o retangular, ó. Aqui é todas as artes que eu já deixo prontas para o nosso curso de sublimação presencial em São Paulo. Se você não sabe, pessoal, nós temos o curso presencial em São Paulo. É uma turma por mês. É só você acessar comunidadeweb.com.br. Lá no topo do site tem todas as datas, beleza? Bom também, olha o merchan aí. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Aqui não tem. E aqui não tem também, que eu tava só mostrando, né? Bom, sabendo disso, eu vou fechar aqui e vou pegar como se eu quisesse imprimir aqui essas canecas, correto? Então, ela já está configurada aqui, ó, que eu criei um novo documento, depois criei as minhas artes, né? Ficou 21, 218 por 500 milímetros. Aqui tá em milímetros. Mas é só clicar aqui na parte branca, e aí você coloca aqui centímetros. 21,8 por 50 centímetros. E o mais importante agora é a configuração da impressão. Porque se você colocar aqui o tamanho personalizado, não vai adiantar nada se você selecionar na hora da impressão o papel A4. Então, nós vamos imprimir. Você vai lá em arquivo, imprimir. Ou Ctrl P. Vai abrir essa janela. Você vai selecionar o modelo da sua impressora, que no meu caso é o A4L3150. Pode ser qualquer modelo A4, desde que você esteja com a tinta sublimática. Mas se você tem a impressora A3, você consegue imprimir tanto a folha A4 como a extensão Super A4 também, tá certo? Bom também. Não importa a configuração que eu esteja fazendo aqui, vai servir tanto para a impressora A4 como para a impressora A3. E aí, você selecionou a sua impressora, você vem na aba Color, e aqui em perfil de cores, você vai carregar o perfil de cores que nós vamos te enviar, caso você tenha a tinta Gênesis e aí comprou o papel conosco, tá certo? Então, você vem aqui, ó, carregar perfil de cores, porque quando a gente mandar para o seu e-mail, você vai fazer o download, vai salvar numa pasta, e aí você vai localizar a pasta que você salvou, beleza? Então, aí você carrega. Carregou uma vez, vai ficar salvo lá, beleza? Bom também. Clica em Aplicar, vou aqui na aba Geral, clico em Propriedades, e aqui, ó, que tá o pulo do gato, tamanho do documento. Você vai clicar aqui, e vai colocar definido pelo usuário. Você vai colocar aqui que o máximo da folha, ó, é 215 por 9. Mas Alex, a folha não mede 21,8? Sim. Só que quando você vai imprimir, lembra que eu falei que perde um pouquinho de cada lado? Então, ela vai perder praticamente meio centímetro. Então, não vai influenciar porque o nosso papel é maior. Portanto, você vai colocar 215 por 9, como está ali, ok? Porque, por mais que você coloque 218, quando você clicar aqui, ela vai colocar o tamanho máximo que pode, devido à largura da sua impressora. Certo? Haha, meu filho, bacana isso, hein? E aí, aqui, você vai colocar 500 milímetros. E clica em OK. Agora, a qualidade, você vai colocar sempre alto. Você jamais vai selecionar mais configurações e fazer aqui, ó, arrastar para a direita. Não faça isso. Isso, eu vejo muitos vídeos no YouTube recomendando isso. E aí, é loucura, cara, porque você vai colocar mais tinta no papel. Seu papel vai sair encharcado. Vai demorar para secar. Você vai gastar mais tinta. A sua impressora vai ficar mais lenta. E com consequência disso, você vai gastar muito mais dinheiro. Porque vai acabar a sua tinta mais rápido. Então, não há necessidade. E tem um outro problema também, que atormenta todo mundo que trabalha com sublimação. Que é simplesmente as marcas de rolete. Quando você determina essa qualidade máxima, você está informando a sua impressora para colocar mais tinta no papel. E aí, vai ficar encharcado. Vai demorar para secar. E vai criar as marcas de rolete. Portanto, esqueça isso aqui. Cancela. Só coloca qualidade alto. Beleza? Bom também. Em mais opções, eu deixo aqui alta velocidade. E aqui, nós já definimos, né? E aí, eu vou voltar aqui para o principal. Está tudo certo. Deixa eu ver aqui. Mais opções. Alta velocidade. Certinho. Tem gente que clica aqui, espelhar imagem. Eu não faço isso. Vou voltar para o principal. Clico em OK. Mando aplicar. Visualizar impressão. E eu inverto a impressão aqui. Espelhar. No CorelDRAW tem essa opção de espelhar. Se você está fazendo no Photoshop, é o mesmo procedimento. É só você ir lá em arquivo, imprimir. E aí, você vai seguir o mesmo procedimento que está aqui. A diferença é que você vai colocar espelhar imagem lá nas propriedades da impressora. Tá bom? Beleza? Aí, você clica em fechar. E clica em imprimir. Simples assim. Gostou, gente? Então, se você precisa de um papel extensão Super A4, você vai vir aqui no papel sublimático. E vai pegar ele aqui, ó. Extensão Super A4 da marca X5, cara. Super bacana esse papel. E você vai poder fazer estampa gigante. Como, por exemplo, para camiseta. Já pensou que legal? Uma estampa gigante, cara. Como diferencial da sua concorrência. Você vai ter 20 centímetros a mais, praticamente, em relação ao seu concorrente. Que não conhece esse papel. E trabalha só com o impressor A4. E usa o papel tradicional, que é o A4. Então, você está ganhando 20 centímetros e 8 milímetros a mais na largura com ele. Tá certo? E aí, você pode fazer as camisetas com estampa gigante, sem emenda. Mas, Alex, eu trabalho com uma prensa 38 por 38. Não tem problema, cara. Você consegue fazer tranquilamente. Coloca lá o papel. Prende com as fitinhas bem bacanas para o papel não andar. Isso eu estou falando para você prender, porque a sua prensa é pequena. Então, você vai bater uma parte dela. E a que estiver sobrando, aí, assim que apitar os 30 segundos, Você anda um pouquinho o papel junto com a camiseta para fora, né? Para entrar a outra parte do papel. E aí, você sublima direitinho. Gente, no nosso curso presencial em São Paulo, que acontece uma vez por mês, nós fazemos dessa forma. Por quê? Lá tem a 40 por 60, que dá para fazer tranquilamente. Porém, também tem 38 por 38. E a gente faz esse processo. Beleza? E se você precisar de curso de sublimação, nós temos os cursos presenciais e tem o curso online. Sempre aqui, no topo, tem a data dos cursos. Então, fique atento aqui no site. Então, é comunidadeweb.com.br é só dos cursos. E loja.comunidadeweb.com.br é dos insumos e equipamentos que a gente vende para a sublimação. E a nossa loja está localizada em Sorocaba, beleza? E despachamos para todo o Brasil. Então, se você quiser um curso presencial ou curso online, é só acessar comunidadeweb.com.br, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. E não se esqueça, primeiro conhecimento, depois equipamentos. E, ah, os cursos presenciais é somente em São Paulo, na Bresser. Só a loja que é em Sorocaba. Falou, até mais!